Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo hoje um tutorial sobre slanted shapes, ou seja, aquelas formas que são diagonais, aquelas formas que são tombadas, alguns também chamam de razor blade shapes, enfim, é mais ou menos isso que está aparecendo aqui atrás. Vamos mostrar alguns exemplos do que é possível fazer com isso, usando diferentes técnicas, o que é muito importante. Às vezes, uma técnica vai ser melhor em algum uso e outra em outro uso. E vamos mostrar algumas delas nesse vídeo que começa agora. Então, pessoal, abrimos aqui um site qualquer para demonstrar aquele efeito do slanted shapes que a gente comentou. É esse efeito aqui, essa inclinadinha na seção, separando uma seção da outra, dá aquela inclinadinha e fica bem legal, é um efeito bem interessante, dá uma quebrada de padrão aí no site, chama a atenção, é bem interessante de ser usado. Aqui tem outro, pode ver que vai alternando as cores, vai combinando as cores, fica bem legal. Esse é o efeito que a gente estava falando. Então, já vamos deixar aqui lado a lado com o VS Code, e como de costume, só clonamos um projeto baseado no BFB, logicamente, vai estar o link aí na descrição, instalamos com o npm install, e agora npm start, para começar o nosso servidor. Aparentemente, já está funcionando, vamos aqui economizar espaço em tela, e dessa vez vamos mexer com HTML e CSS para chegar naquele efeito. Vamos abrir aqui o nosso index, vamos começar mudando o title, só para ficar bonitinho, só para quando a gente comitar para o repositório ir com o title correto. E aqui, como tudo no desenvolvimento web, há várias maneiras para se chegar ao mesmo resultado. No vídeo, veremos algumas delas, que podem, inclusive, ser intercambiáveis. As diferentes técnicas podem ser usadas para as várias coisas que vamos ver aqui. Para começar, vamos criar uma seção aqui, como consta aí na nossa aula sobre o BFB, estamos usando o ben para o nome das coisas. Perceba que também estamos usando namespaces CSS, e esse L hífen significa que é um layout. Isso daí é namespaces aliado a SMEX e ben. É o que a gente já tinha explicado na aula sobre BFB, se você não está entendendo direito, dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor. Vamos abrir aqui nossa estrutura, e na parte de layout, criar o nosso arquivo. Colocando o underline no nome, para ele ser um partial de CSS, ou seja, não será compilado, e aqui no nosso style principal, vamos procurar a parte de layout, e chamaremos aqui, para ele ser puxado aí no estilo principal, e ficar tudo ok. Aqui no próprio arquivo de CSS, para começar, tem um macetinho bem legal. Normalmente, poderíamos, claro, simplesmente iniciar o arquivo com Lsection, e continuar assim, sem problema algum. Mas, com essa técnica, conseguimos referenciar o nome da classe, muito tranquilamente, só usando essa referência aqui. A gente consegue concatenar, referenciar, dá para fazer um monte de coisa legal. De repente, nessa aula mesmo, a gente consegue dar um exemplo disso. Se a gente for tomar aqui, essa Lsection seria uma coisa genérica, a gente simplesmente pode atribuir, ela tem uma largura aqui de 100%, e por enquanto eu não consigo imaginar, em algo mais genérico, para ela carregar nas diversas seções, que eventualmente esse site poderia ter. Então, por enquanto, vamos deixar assim, e partir para coisas mais específicas. Seguindo aí o ban, vamos fazer o seguinte, essa Lsection, vamos colocar um modificador aqui, Slanted, só para a gente trabalhar com mais tranquilidade ali, e diferenciar ela das eventuais outras. Então, já que estamos usando o SES, como a gente faz? E comercial, traço, traço, Slanted. Na compilação, ele vai produzir exatamente Lsection, ifem, ifem, Slanted. Isso aí é o básico de ban, né? Muito tranquilo, é só um modificador para a gente ter mais controle no que a gente está fazendo. Só para a gente ter certeza aqui, vamos colocar uma cor bem chamativa, vamos dar um Min Height aqui, só para garantir uma visibilidade, de repente, pode ser uns 300 pixels. E aqui, também na aula de BFB, comentamos sobre RenCalc. Simplesmente, ele faz o quê? Ao invés de escrevermos 300 pixels, vamos escrever RenCalc, 300, e ele vai converter 300 pixels para a medida Ren. Vamos salvar aqui? E pode ver que, basicamente, é um shapezinho, uma div, com um background color. Não tem mistério nenhum. É só uma cor, e um Min Height, e fim de papo. Então, vamos colocar aqui, algum conteúdo, para mostrar, a nossa sessão inclinadinha, que é o objetivo da aula. Está aí, já escreveu ali para a gente. Vamos aproveitar, e colocar uma corzinha melhor aqui também, para ficar um contraste legal. Claro, essa parte não tem a ver, com o ensinamento em si, do que a gente está vendo aqui, mas é agradável, a gente ficar vendo, uma coisa melhorzinha. Outra coisa também que eu gosto mais, é que essa fonte com serifa aqui, está um pouco esquisita. Eu acho que eu vou até depois, modificar o próprio BFB, para já vir com uma fonte, sem serifa por padrão. Depois eu faço isso, mas por enquanto, vamos colocar aqui um body. Está legal, eu acho mais interessante, para web principalmente. Claro que a serifada, tem os seus usos, mas isso aqui, é só um exemplo mais simples. E vamos colocar um padding aqui também, de 30 pixels no caso. Essa é uma outra variável, em que se olharmos aqui, ela equivale a 30 pixels, já convertida em RAM. E esse nome aqui, Model Size, de repente em uma outra aula, a gente pode conversar, sobre tamanhos de módulos, em um web design. Mas por enquanto, é só você saber, que isso daqui é 30 pixels, salvando ali, está o nosso padding feito. Só para dar um visual melhor aí, e agora, vem o pulo do gato, agora é a sacada da coisa. A gente vai usar a propriedade, transform, e o valor, Skill Y, a gente vai fazer, um skill no eixo Y. Pessoalmente, eu gosto desse efeito, mais suave, mas claro, vai depender do seu layout, se você tiver algum poder, de influência nisso, o seu próprio gosto pessoal. Mas aqui, como a gente está, só ensinando aqui de leve, vamos colocar, menos 3 graus. Olha o que que aconteceu. Só para você ter uma ideia, se a gente colocar 3, ele vai tombar para o outro lado, tá? Eu gosto mais, com o menos 3, mas novamente, vai depender do que você, tem que fazer aí. Só para ficar, menos grudado ali em cima, vamos dar um margem top. Pode ser também de 30, não tem importância, é só para desgrudar ali de cima, e a gente conseguir ver melhor. Vamos desgrudar mais um pouquinho, né? Legal, dá para a gente ver bem melhor. Deixa eu só ordenar em ordem alfabética aqui, e é isso, basicamente o efeito é esse. Mas, perceba o seguinte, geralmente, também o próprio conteúdo, não fica tombado. Então, o que que a gente tem que fazer? Não sei. Vamos englobar isso daqui, e aqui, no nosso SES, colocar um content, que é aquilo que tem lá. ou se quisermos, olha aí, vai dar para a gente ver exatamente o que eu estava falando no início, para a gente usar isso daqui. Se nós simplesmente fizermos o e-comercial, ele não vai criar o seletor da maneira que nós queremos. Então, a regra não vai funcionar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que copiar isso daqui, e colocar ali dentro. Dessa forma, vai ficar Lsection, underline, underline, content. Veja bem, que é exatamente o que a gente quer aqui. Só que, a gente está limitando nesse alinhamento, para ficar uma coisa mais organizada. Então, o que deve ser feito, para consertar isso daqui? Se a gente tombou para um lado, simplesmente a gente vai pegar esse conteúdo, e tombar para o outro. Podemos copiar isso daqui, e simplesmente retirar a parte negativa. Ao salvar, prontinho. O elemento em si, está com o skill, e o seu conteúdo com o skill ao contrário. É muito tranquilo. Claro que, uma vez que a gente tem uma div para content, a gente pode pegar esse padding aqui, e ele agora faz parte do conteúdo em si. Mero detalhe técnico, mas, no mundo real, pode ajudar um pouquinho. E basicamente é isso. Uma das maneiras mais fáceis, de se fazer o slanted shapes, com o CSS puro. E nesse ponto, o vídeo já poderia ser encerrado aqui. Mas você sabe, né amigo? Aqui é o DPW, então vamos muito mais além. Vamos então, comentar isso que fizemos. Uma outra forma, bem interessante, que se costuma ver de vez em quando por aí, é o seguinte. Vamos criar aqui, uma outra seção. E olha que legal, o modificador que a gente vai usar aqui. L-section, hero. Vamos fazer um hero, bem estilizado, bem legal, usando a mesma técnica. Mas, eu acho que eu só, é, comentei errado aqui, faltou, né? Vamos comentar certinho, que aí ele não aparece para a gente. Tá legal? E, vamos então fazer um hero aqui, uma demonstração de um hero, que eu acho que você vai gostar bastante. Você já deve ter visto por aí. Então, vamos iniciar nosso outro modificador aqui, que é o hero. E aí, dentro dessa nossa pastinha de imagem, vou colocar uma imagem qualquer aqui, que é uma imagem que eu achei bem legal aí, só para a gente exemplificar, né? Só para a gente trabalhar aqui um pouquinho. E vamos começar definindo isso daí, como nosso background. Deixa eu só recolher aqui. Só uma atençãozinha aqui, dentro do BFB, para a gente acessar, é subir no diretório, e a gente já tem acesso a img, e aí, a imagem que a gente quer, que é o hero.jpg. No caso, a gente não quer que ele se repita, e ele vai estar completamente centralizado. Se a gente salvar aqui, obviamente, ele ainda não vai aparecer. Não há um espaço para isso. Na verdade, ele está ali, só que o elemento em si, ele ainda não está visível. Então vamos trabalhar um pouco com suas dimensões. Vamos dar um height aqui de 80 VH, ele vai ocupar quase toda a tela. Geralmente, heroes são assim. Isso quando não ocupam tudo. Mas pessoalmente, eu desaconselho isso. É legal deixar ali uma pista, para a pessoa saber que tem mais. Salvando aqui, é justamente a imagem que colocamos ali. No caso, poderíamos até colocar aqui, um background size, que eu acho que fica mais interessante. de repente um cover, e aí dá aquela fechada, mostra mais da imagem. E o efeito aqui, vai ser feito usando before e after. Você vai ver que interessante. Então, o nosso próprio hero aqui, usando o nosso e-comercial, vamos fazer um for. Lembre-se, no ses, o e-comercial simplesmente vai repetir esse elemento. Para começar, todo after e before, você coloca um content. Mesmo que ele seja vazio, senão você já sabe, né? Você não vai conseguir exibir o seu elemento apropriadamente. Queremos que ele ocupe toda a altura do elemento em que ele está, e também a largura, vai. Vamos posicioná-lo absolutamente, e só para a gente saber onde é que ele está, para a gente não perder espacialmente aqui a posição dele, vamos colocar um background color, e pode ser qualquer cor, uma cor esdrúxula mesmo, só para a gente ver. Perceba que até então está tudo certinho mesmo. A gente falou que ele tem 100% de altura e largura, é absoluto, e tem um background red. No caso, a gente também já pode falar que o left dele vai ser zero, e o top também. Porque como a gente quer manipular esse cara aqui, dentro do elemento pai dele, isso vai ser necessário. E como ele é um absoluto, se a gente começar a mexer aqui com o left, top, esse tipo de coisa, ele vai escapar aqui de dentro. Então, o seu wrapper deve ser relativo. Para você ter uma ideia assim, mais concreta do efeito que queremos, vamos já fazer o seguinte, vamos dar aqui o nosso skill, e para isso eu acho que eu vou usar 10 graus, tá? Já deu uma boa inclinada o nosso before, e o maior problema dele no momento é o seguinte, ele está extrapolando o seu pai. Então o que a gente faz? Dá um overflow hidden. Nesse caso, ele não vai extrapolar. Ele está contido ali dentro, e caso ele extrapole, ele fica oculto. Overflow hidden. Com isso, vamos fazer o seguinte, o top também vai ser 100%. Perceba que ele veio aqui para baixo, e devido ao overflow hidden, ele não está aparecendo mais. E o nosso left, 50%. Tá? Isso aqui, só para não ficar duplicado, vamos apagar esses caras aqui, que estavam inicialmente, e salvando, ele veio aqui para o meio. O toque final é, além do transform, que está aqui o nosso skill, né? A gente vai colocar, transform origin right. Vamos agora posicioná-lo corretamente, esse left 50% foi só para o elemento ficar bem evidente aqui para você ver, porque na verdade é menos 50%, e ele está exatamente no meio do elemento. O efeito é o seguinte, deixa só organizar aqui, vamos duplicar isso tudo aqui, porque além do for, também podemos mexer com o after. e aí faremos ao contrário. Ao invés do left, o seu right. Ao invés de 10 graus, menos 10 graus. Ao invés da origem da transformação, seu right, é left. E ao fazermos isso, temos como que uma espelhagem, temos os dois elementos, frente a frente. Nossa, e fazer da mesma coisa que o background. Temos um efeitinho de seta para baixo. É como se isso aqui estivesse dentro de uma máscara. Claro que aqui no hero em si, você colocaria informações, conteúdos, etc. E ficaria desse jeito, bem interessante. Só para você ver aqui, vamos colocar um body aqui, com altura bem absurda, por exemplo, uns 500 VH, coisa assim. só para a gente conseguir uma barra de rolagem. E aí, está aí, como se fosse um site. Aqui o seu hero. Se você quiser um efeito extra, você pode aqui no background, colocar um fixed, que de repente fica bem interessante. E aí, está o efeito bem legal. Fica ao seu critério, se você quer fixed ou não. Viu que legal? Não deixa de ser também, um shape, com slanted shape, com essas formas inclinadas, que a gente está tratando aí no vídeo. Então vamos à pergunta do dia. Hoje é meio óbvia, mas eu gostaria de saber se você já teve que fazer algum site que usava slanted shapes. Coloca aí nos comentários. Parece que está caindo um pouco o número de sites que está usando isso. Acho que antigamente eu costumava ver mais, mas pode ser uma impressão. Coloca aí para a gente saber. E aí, como último exemplozinho de algumas coisas interessantes que a gente pode fazer, vamos fazer um componente informacional dentro aí de um exemplo fictício que a gente quer apresentar algumas informações no nosso site. Então, no índex, podemos comentar aqui também, não vamos usar mais, e vamos criar uma outra sessão. Dessa vez, só queremos a sessão mesmo, porque como faremos um componente, vai interessar mais o que está dentro da sessão. E aí, só para explicar direitinho, vamos fazer uma caixa, vamos fazer um box, em que de um lado constará texto e de outro uma imagem. Podemos chamar de, por exemplo, slanted box. Bem criativo esse nome, hein? A gente tem um cuidadinho com a semântica aqui. Isso pode ser um aside dentro de um site, alguma coisa assim. Tá legal? Então vamos criar esse cara dentro da nossa estrutura. Agora vai ser dentro de component. E a gente, no style principal, vai chamar ele na área de componentes aqui. Já podemos fechar, foi só a chamada mesmo. Podemos copiar aqui o nosso macetinho. Claro, atualizando o nome, que isso não é um layout. Isso daqui é um component. E como eu já tenho a ideia do que vai ser a coisa, eu já poderia começar a atuar no CSS, mas eu acho que mostrar o HTML aqui vai ser mais tranquilo. Vamos criar duas subdivisões aqui, dois filhos da slanted box. Eu acho que a gente pode construir a casca, o layout disso em si e depois a gente complementa com algum conteúdo. Vamos fazer o seguinte, definir aqui algumas dimensões, meio que aleatórias mesmo. Para ficar mais legal, vamos dar uma sombrinha aqui. Voltando aqui no HTML, vamos só colocar um carácter qualquer aqui dentro só para por enquanto a gente conseguir visualizar e está ali começando a nascer o nosso box. No caso, queremos minheight, não maxheight, que aí ele vai tomar a forma que a gente quer. A gente consegue centralizar isso aqui facilmente com posicionamento relativo, left 50%, mais uma vez usando o nosso transform com translate menos 50%. Acho que não vai fazer mal também, a gente dá um margin top só para descolar ele ali de cima. Vamos no nosso tamanho de módulo aqui e acho que já dá agora, depois de organizar aqui dentro, para a gente começar a trabalhar com os filhos do elemento em si. Vamos dar um background qualquer aqui para eles. Opa, só uma coisinha. Aqui deu uma coisa errada pelo seguinte, a gente esqueceu de trocar, não é Lsection, é o C-slanted box. Atenção com isso aí, gente. Parecia que estava dando certo porque ele tinha um pai aqui que era o Lsection, né? Mas na verdade, a gente está trabalhando com o C-slanted box. Aí a gente conseguiu, então, os backgrounds dos respectivos text e image e dá para continuar aqui agora. Como o nosso objetivo é colocar lado a lado cada um desses, não me vem à mente algo melhor que Flexbox. E agora a gente só precisa dizer que cada um deles ocupa o mesmo espaço. Flex 1. Vou deixar na descrição um link para o nosso artigo sobre Flexbox, caso você não esteja entendendo muito bem. Claro que a gente vai organizar isso daqui em ordem alfabética. Vamos popular aqui o nosso texto com alguma coisa real. Vamos centralizar também na vertical e para isso a gente faz desse cara um Flexbox. Não tem importância alguma um FlexItem também. Isso é um FlexContainer. Só para você ver o que está acontecendo aqui. Ele agora colocou um FlexItem dele ao lado do outro porque esse é um comportamento padrão de Flexbox. Então a gente vai ter que alterar os eixos, quer dizer, FlexDirectionColumn, ele volta ali ao normal e aqui a gente conseguiria alinhar na vertical usando AlignItems. Mas como os eixos estão invertidos, vamos de JustifyContent. Vamos colocar um padding aqui, né? Já está começando a ficar bem próximo ao que a gente quer. O próximo passo é colocar aqui uma imagem qualquer dentro do nosso diretório definindo aqui como background do elemento image. Não queremos repetição e pelo jeito que a imagem é, pelo seu tamanho, vamos colocar CenterTop. Se você estiver trabalhando com o CMS, de repente você pode definir alguns campos para a pessoa especificar como ela quer isso ou deixar um CenterCenter e já avisar ao cliente, vai variar de caso para caso. salvando aqui e o background da esquerda não ficou muito legal. Vamos aqui mudar a sua cor e o macetinho que eu gosto de fazer é o seguinte, selecionando aqui nas próprias DevTools, a gente clica e segura o cursor do mouse e a gente pode fazer um pique de qualquer cor. Então a gente copia das DevTools e coloca lá. E uma vez tendo o nosso componente praticamente pronto, chega a hora daquele slanted maroto, aquela inclinada que é o objetivo que estamos fazendo isso daqui. Dessa vez, vamos usar a propriedade ClipPath. Para ajudar nisso, tem um site muito interessante que é o ClipPathMaker. Ele vai ajudar a gente a gerar o nosso código do ClipPath. O que a gente está buscando na verdade é um trapezoide. Ele tem várias formas que você pode explorar aqui depois e a gente quer colocar isso daqui retinho e só trabalhar com um pequeno skill aqui, um pequeno slanted na verdade. Nove, tá bom. A gente simplesmente então vai copiar isso daqui e na propriedade ClipPath colar o que a gente fez. Não precisamos mais do site aqui e no caso, ao salvar, ele fez o nosso slanted. Por que está um pouco estranho ali? É porque na verdade todo o box deve ficar com a cor escolhida. Então a gente vai passar isso aqui ali para cima e ao salvar a cor em si foi colocada em todo o box, em todo o slanted box. Com isso, devido a essa inclinadinha, a parte do texto ficou um pouquinho maior que a parte da imagem. Pode ver aqui. Se isso daí estiver incomodando ou não estiver segundo as diretrizes do componente, você pode simplesmente vir no próprio texto e dar uma roubadinha aqui no tamanho do flex. Chutando aqui um 0.7. Acho que ficou uma divisão bem interessante. E você gostou? Só para fazer uma gracinha final aqui, vamos fazer meio que um sitezinho rápido usando tudo que a gente fez até agora. A gente simplesmente vai desconventar aqui. Colocamos tudo, mas vamos colocar em uma ordem interessante aqui. Primeiro vai vir o nosso hero salvando. Ele vem ali em primeiro lugar. Eu acho que o componente ficou legal como segundo aqui, né? E como terceiro elemento, a nossa section que fizemos em primeiro lugar completa aí um sitezinho bem legal. Vamos maximizar. Ah, um detalhe importante. Se a gente vier aqui nas DevTools, isso tudo aqui é responsivo. Oh, maravilha! Claro que esse box aqui a gente vai ter que dar aquela arrumadinha com media carries, etc. Mas a princípio, tudo é responsível. As formas slanted se mantêm. Então, como você viu, é possível usar slanted shapes em uma variedade de usos. Vamos ver se a gente encontra mais sites aí que usam. Eu pessoalmente acho bem legal e estão apresentadas aí algumas técnicas para se fazer slanted shapes. muito obrigado e a gente se vê na web. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.